Eu vou usar o poder completo do titã bestial no Minecraft. Isso porque eu quero muito criar os dois titãs fundadores que existem. O do Eren e o da Ymir Fritz. E esse é um dos titãs que eu preciso pra fazer o fundador. Por que que tem um titã? Tu nada correndo igual na luta atrás de mim, velho. É o C, né, Regops? Pô, eu perdi meu poder do encoraçado. Aí você teve que recuperar agora fazendo um... É, agora... Ai, a Mikasa também tá feando isso. Calma com ela aí, mãe. E vamos voltar aos trabalhos, Regops. Porque hoje a gente vai fazer um titã das pedritas. O titã que arremessa a pedra. Ah, o Levi, não. É, ué, com certeza o Levi. É, o Levi sim. E o detalhe mais importante é que a gente já tem o DNA do titã bestial aqui. Só tem que encontrar no meio esse tanto de DNA que a gente tem aqui, viu? Ah, não, tá comigo, tá comigo. É, mas só tem um. Peço uma notícia pra você, Regops. Vai dar só pra eu criar aqui. Ah, não, de boa que eu sou encoraçado. Sou mais forte. Só tem um pequeno problema. A gente precisa fazer seringa. E a gente gastou todo o nosso ferro. Vamos ter que sair pra encontrar mais, hein? Que bom, você percebeu, Alexei? Perceber agora a nossa muralha de Shiganshinar realmente tá toda pronta, meus caras. Nem tá explorando mais titã aqui, não sei se você percebeu. É, fi, agora nenhum titã vai conseguir invadir. Só que a gente tem que tomar cuidado com o detalhe. Qual detalhe? Dentro dessas muralhas. Deve ter titãs, né? Pode ter algo que a gente não espera aqui dentro. Aí, ó, acabei de fazer uma porta de entrada pra gente conseguir sair daqui. Já vamos aproveitar que a gente tá nessa caverna, Regops. Já vamos pegar muito ferro. Porque se a gente precisar depois, a gente já vai ter. E já vai ter bastante seringa depois, né? E no episódio anterior, eu e o Rig descobrimos como se upar o nosso nível. Tanto que agora eu tô no nível 3. E você tá em qual nível, Regops? Eu tô no nível 5. Nível 5. O nível 5 é o máximo, né? Aham. Tá, faz o seguinte, então. Já que você tá no nível máximo, deixa eu upar aqui pro nível máximo que eu não upei ainda. E já vai pegando os ferros ali pra colocar na fornada pra assar pra gente. Beleza, eu vou pegar aqui um pouquinho. Fechou? Porque literalmente pra upar, galera, a gente tem que subir aquele WG que tá aí embaixo até o 10.000. E é simples, é só literalmente chegar clicando, né? Olha lá, Regops. A pessoa tá subindo rapidão agora, porque eu tô no nível 3 já. Você já tá em quanto? Tô em 3.500. Só que, tipo assim, quanto mais a gente upa, maior vai subir na velocidade que a gente tá upando. Já tô em quase 5.000 já. Então eu comecei a clicar até upar pro nível 4. Boa, nível 4. Que isso? Uh, boa. Pera aí, é impressão minha ou você achou diamante ali atrás? Tem diamante, só que não tem o picareta pra quebrar. Pega o ferro ali e faz o picareta, menino. Enquanto isso, eu tô quase upando pro nível 5, o tanto que eu já tô em 4.400 WG. Gops, conseguiu upar até o nível 5. Agora nem sobe mais o WG, né? É, ô, eles podiam colocar pra upar mais, né? Ia ser bem menor, porque a gente ia ficar muito mais forte. Ô, mas você já sabe qual que é os poderes que tem no nível 5 do seu titã? Mano, não sei, eu vou ter que ativar. Mas antes de a gente ir lá pra superfície pra testar os poderes, bora encher então nossa fornalha de ferro pra não precisar nunca mais. Beleza. Ó, já peguei 22 ferros e fiz uma picareta de ferro também, tá? Boa, eu também tenho uma aqui comigo. Mano, então vamos levar tudo, depois a gente assa esse resto aqui, porque eu tenho mais corpo pra fazer. Toma aqui dois diamantes que eu mineirei também. Ô, brigadão, 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 meu rei. E agora que a gente upou até o nível 5, muita coisa nova vai liberar pra gente. Uma delas é conseguir o modo Berserker do meu parceiro Erenzito, do Titã de Ataque. E a outra é que o nosso tempo agora subiu muito. Ou seja, a gente vai ter muito mais tempo pra usar os Titãs. Exemplo de Titã Colossal, que gasta muito nosso tempo, Rigopes. Ah, então quer dizer que agora você consegue ficar mais tempo transformado com o seu Titã? É, agora eu consigo ficar mais tempo com o Colossal mais específico, né? Que é o que gasta mais tempo. Ó, nice. Verdade. Ô, e também você consegue andar melhor porque ele é muito lento, né? Cara, aí a gente vai ter que testar isso agora. Já fiz até a seringa do Titã Bestial, que eu vou ter que virar hoje. Mas antes, bora fazer aquilo lá então, ó. Vou tentar fazer o seguinte. Vou usar primeiro... Deixa eu tirar aqui o nosso equipamento 3D, né? Ué, agora tem que chegar em 12 mil pra gente usar, você acredita? 12 mil? É. Hum... Antes era 5 mil, agora tem que esperar chegar a 12 mil. Mas tá carregando rápido aqui. Nossa, então subir de nível não compensa muito não, viu? É, depende. Tem fatos que compensam e tem fatos que não. Já vou pôr pros 12 mil de tempo. Agora a gente ativa e vamos ver por quanto tempo eu consigo usar o Titã Colossal. Ó, dessa vez é mais, hein? Ó, e você já tá andando melhorzinho também, né? Nossa, é verdade. Quando eu fico parado eu não gasto tempo. É, ó. Caraca! Você ficava meio que sem energia quando andava. Então, eu ando, mas segura muito mais tempo. Só que quando eu paro, o nosso tempo não gasta, então eu posso usar o Titã Colossal infinitamente ferido. Essa forma do Colossal é muito louca, hein? Ela é louca demais. Fica ali do lado da muralha pra ver. Se passa, não? Eu acho que passa, eu acho que passa, eu acho que passa. Vamos testar. Vou ativar aqui o Titã Colossal. Ó, eu destruí a muralha! E agora com isso a gente consegue usar o Titã Colossal por muito mais tempo. E sobre o modo berserker do Titã de ataque, eu vou precisar da tua ajuda. Porque parece que eu tenho que me transformar no Titã de ataque com menos de 30 de vida. Nossa, então eu vou me transformar no Colossal pra te dar dano. Pera aí, não, eu tenho uma ideia melhor. Se você me dá um tapa, Colossal, acho que eu morro. Então eu acho que vou tentar tomar dano com fogo, porque eu tomo de unha de dano. Ou você tenta me bater com a mão. Me dá um tapa com a mãozinha. Deixa eu ver, dá conta de dano em você. Dá mais um tapa, mais um? Mais um. Aí, tô com 16 de vida. Então agora eu vou me transformar no Titã de ataque. Ativou, 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 ativou. Olha aqui! Você tá com o olho todo verde! Eu tô no Titã Berserker. Até apareceu no chat. Gente, sua vida chegou ao nível crítico. Modo Berserker. Caraca! Nossa, ô Alex, você tem que ver aqui. Tipo, você tá com uns raios aqui no braço, velho. Dá pra ver. É como se o meu corpo estivesse pegando fogo, tá ligado? Aham. Mano, muito da hora, velho. Pô, será que o encuraçado tem esses modos também? Mano, eu acho que não. A gente pode tentar, mas eu acho que não tem não. Me deixa, ó. Deixa com 5 de vida, só pra ver. Olha quantas de vida. Eu tô com 19. 18, 16, 14, 12, 9, 8, 6, 4. Tá bom. Acho que já dá. Só corre um pouquinho do Titã atrás de você aí. Virou? É, não. É porque o teu Titã em si não tem o modo Berserker, entendeu? Ah, verdade. E agora conseguimos usar o Titã Colossal por mais tempo e também temos o Titã modo Berserker. Mas chegou a hora da verdade, porque eu já vou usar aqui a seringa do Titã bestial. Me para de ficar girando a cabeça aí, igual que tá parecendo um louco. Isso é engraçado. Tá, deixa eu me destransformar aqui. Ativar de novo e agora eu tenho 6 Titãs no total. Mas o que eu queria usar era esse daqui. DALU! É, isso aí é um pouquinho feio, né? Assim, você tá um pouco estranho, sabe? Eu tô um pouquinho estranho. Mas, ó, era isso que eu queria dele. Fica um pouquinho longe de mim. Tô aqui. Ó, eu vou pegar isso aqui e eu consigo fazer isso aqui, ó. Você atirou uma árvore? Eu tô atirando uma árvore. O que é isso? Nossa, só que ela explode. Ela explode quando eu encosto nela? Não, ela explodiu até a nossa muralha aí atrás. Ah, no... Ô, você tá fazendo juiz ao Titã meme, hein? Eu tô atirando a muralha toda. Eu acho melhor de fazer até a X todos um pouquinho fora da muralha, Rick. O que você acha? Um pouco longe, né? Melhor. Quem sabe é um pouquinho longe. E agora, será que desbloqueia alguma coisa com o Titã? Martelo de guerra, faz um pouquinho aí. Tô aqui. Ah, deixa eu ver se ele liberou alguma coisa nova. Não, eu acho que não liberou nada, não. Tem uns espinhos aí daqui, normal. É, nada de novo. Eu acho que realmente o nível só ajuda a melhorar do Eren em si mesmo. De resto, não ajuda muito, não. Tem também o fundador, né? E pode ser que mude também. Nossa. Será que você consegue aquele modo esqueleto lá do Eren? Eu tenho certeza que eu consigo. Só que pra ter ele, a gente vai ter que fazer outros Titãs também. Pra fazer o Titã fundador da Emir, eu precisaria ter todos os Titãs. A gente não tem ainda. Então daria pra eu começar a fazer o Titã primordial, Rigopes. Ó, e pra fazer o Titã primordial, a gente tem que ter o DNA da Titã primordial. Será que a gente tem? Tem, tem. Você quer fazer? Boa, eu quero, eu quero. Toma aí, pode fazer pra você. Faz uma seringa e você vai usar o Titã primordial, que é bom que eu consigo ver de longe também. Beleza, ó, eu só fiquei com uma dúvida. Será que com o poder do bestial você consegue transformar algumas coisas em Titã? Cara, isso é verdade, né? Não pensei nisso. É, então, porque ele consegue controlar a Titã e transformar pessoas em Titã também. Isso dá certo, porém a gente vai precisar ter um item. Ah, tem como? Tem, tem, eu acho que tem como. Porque aqui, ó, no mod, se a gente pesquisar, Rigopes, tem aqui, ó, o tubo que eu vou criar. E com esse tubo aí a gente consegue fazer o fluido espinhal de cristalização, entendeu? Uh, aí sim, hein? Mas será que é esse o fluido que a gente precisa? Então, acho que se você colocar em algum personagem e fazer o grito com o bestial, talvez a pessoa vire Titã. Será? Ó, fiz aqui o fluido. Vamos tentar colocar em alguém. E aí? Tipo nesse carinha daqui, ó. Eu vou tentar dar o fluido pra ele. Será que funciona? Não, não funciona. Tô tentando clicar aqui. Não funciona? Não funciona. Ah, ia ser da hora, hein? Mas eu vou tentar em outros. Também não funciona, Rigopes. Tô tava dando uma olhada, Rigby. Parece que esse item, ele é só um craft. Tá até escrito aqui nele, craft. Eu acho que ele não dá pra usar pra nada, por enquanto, pelo menos. É, mas pode ser que em próximas atualizações aí eles coloquem nessa opção. Mas aí, você fez? Você fez? Fiz aqui, ó. Tá, peraí. Deixa eu afastar um pouquinho. Vai, pode usar. Tá, deixa eu pegar aqui o poder. Calma. Aí, beleza. Aqui apareceu o Titã Primordial. Usa, vamos ver. 3, 2, 1, 4. Caraca, meu parceiro. Olha o poder do Rigopes com o Titã Primordial, véi. Ah, essa daqui é aquela que cuidou da história, né? É ela mesmo. Nossa. A que morreu pro pai do Eren. É, verdade, verdade. Eu da hora o poder dela. Eu da hora demais. E detalhe muito importante é que a gente usa ela pra fazer um Titã. Tenta te transformar e me dropar o ícone dela. Vê se dá certo. Ah. Ah, Lau. A gente testou agora que não dá pros Titãs passarem na muralha. Pronto. Como que é? Eu te dropar o ícone dela? É, se transforma. Vê se dá pra dropar o ícone. Calma. Eu tenho que vir... Ah, eu tô no tempo aqui. Aí, apareceu. Aqui, ó. Toma. Dropa. Dropei. Não é que dá mesmo, rapaz. Deu. Oxe. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver se dá pra usar pra fazer o Craft. Se der, eu consigo fazer o Titã da Emir. Uh, caramba. Ó, peguei aqui meus Titãs. Tô segurando a dela. Vamo ver se aparece no Craft. Rigopes, dá pra eu fazer o Titã de ataque do Eren. Do Eren? De ataque não dá pra fazer o Titã fundador do Eren. Não, mentira, mentira. Dá pra fazer, dá pra fazer. Eu fiz, como é de fazer? Sério? Aham. Só com o ícone do teu que cê dropou. Pra encher estar o Titã do Eren, a gente vai ter que sair da praia com certeza. Por favor, né? Isso aqui não é pra brincadeira não, meu parceiro. Tem que ficar bem longe, porque o tamanho desse Titã é absurdo. Pois é, e estamos falando dessa forma. Aí, Rigopes, vou ativar, hein? Dá-lhe. Vai, 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 ativa. Ué, eu não consigo ativar. Não foi? Teraí, deixa eu desativar aqui. Vou ativar de novo. Apareceu agora, apareceu. Vamo ver, Titã afiador. Não consigo usar. Não consigo. Nossa, eu acho que cê tem que ter injetado o poder do sangue real no seu sangue. Será? Tenta usar, afasta um pouquinho e tenta usar o C. Deixa eu ver, como eu já tô injetado, eu vou vir mais pra cá, né? Nossa, eu já botei a afastar aqui, vou lá pra ler nas muralhas. 3, 2, 1, e ativei. Ah, é, não virou. Não deu, não dá. Caraca. Eu achei que daria pra usar o Titã do Eren, cara, mas não deu, infelizmente. Se bem que não fez sentido, porque você já tem o do Zeke, né? Eu já tenho o do Zeke, eu já tenho o Bechial. Era pra ter dado. A não ser que eu tenha que criar o Daimir Fritz primeiro. Na verdade, eu vou dar uma olhada aqui, Gops, pra ver se tem alguma seringa de Titã primordial ou Titã coordenada, entendeu? Aham. Ó, tem Titã falcão. Tem o primordial que cê criou, mas pelo que eu tô vendo, não tem nada de Titã fundador, pelo visto. É, eu acho que primeiro a gente vai ter que fazer o Daimir, viu? Mas aí cê já não tinha conseguido matar ela e pegar todos os poderes? Então, ficou faltando de todos que eu tenho fazer o Titã quadruplete e o mandíbula Daimir. O mandíbula Daimir eu consegui recente, eu tenho até o DNA dela aqui, ó, só falta encontrar. Mas aí cê vai injetar o poder dela direto pra ser naquela forma grandona dela? Já vou tentar, ó. Titã mandíbula Daimir, agora a gente pega o Titã quadruplete e dá pra fazer. Então vou ter que fazer algumas seringas e agora a gente consegue fazer aqui, ó, o do quadruplete e também o da mandíbula Daimir. Ai, 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 ai. Agora cê vai conhecer realmente a verdadeira força, aí, Gops. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, não vem com verdadeira força na muralha, não. Não, 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 relaxa, eu não vou usar a muralha, não. Fica tranquilo, vou pra longe dela. Obrigado, muito obrigado. De nada, de nada. Vamos lá, então, primeiro eu vou começar usando aqui o Titã mandíbula Daimir e já dá tempo pra me transformar, ó, 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 ó. Nossa, ah, nossa, ficou igual assim. Nossa, ficou bem feio, não gostei desse Instagram, é muito feio, cara. Não dá nem pra ver aqui, só dá pra ver o bocão dela, ó. O jeito que cê tá aqui. E ela tem um poderzinho que é o cristalizar. Ô, louco, olha minha unha. Arama. Cristalizou minha unha. Ah, você cristalizou sua unha. Cristalizei, cristalizei, ficou legal, ficou legal. Nossa, ela tem esse poder lá no coisa mesmo? Eu nem sabia que tinha, mas agora a gente sabe que tem. Mas além dela, eu também tenho a seringa pra usar do Titã quadruple mesmo. Nossa, o Titã quadruple deve ser feio, hein. Ah, esse é da Peach. É da Peach, é da Peach. Aham. E ele é legal, tá? Eu gostei dele. Ó, tem até um negócio assim, tá aqui em cima. Será que eu consegui ficar... Pera aí, ó, ele tem aqui a skill de equipamento. Eu ativei ela. Ó, fica o equipamento em cima da minha cabeça. Você ativou aquelas armonas lá. As armonas dela, mas eu posso usar as armonas? Essa é a pergunta que eu queria fazer. Eu tô tentando montar aí. Não, eu acho que não dá não, menino. Pra tentar montar em mim aí, sai. É, eu acho que não dá não, aí, Gops. Caraca, queria tanto usar essa arminha dela. Nossa, Alex, ia ser muito da hora se desse pra gente controlar essas arminhas que ficam em cima do Titã, igual no anime. Nossa, seria legal mesmo. Seria mega forte pra usar em batalha, tá? Mas agora eu vou me destransformar aqui, aí, Gops. E eu vou ver quantos Titãs a gente tem. Nossa, você é muito Titã, meu parceiro. Só olhando aqui, ó, eu devo ter o quê, ó? Eu tenho três, seis, sete, tem oito Titãs no total. Oito? São nove, né? É, são nove. E eu não fiz ainda o teu, com o encuraçado. E o encuraçado dá pra fazer, Gops. Ah, é verdade, você ainda não tem o poder do encuraçado, né? Não tenho, não tenho. Eu vou fazer aqui, ó. Já tem até a seringa pronta e eu vou usar. Pô, será que... Aqui, 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 ó. Se você... Coisa assim, será que vai? Que aí a gente já dá pra testar se aquele poder do fundador realmente não vai ou se é o DNA. É que eu meio que já fiz a seringa. Ah, então é. Não deixa o teste pra depois. É bom que eu vejo na minha visão como é que é ser o encuraçado. Pô, Loco, ele tem duas skills? Tem, tem. Ele tem o correr e a defesa. Ah, essa skill que você tava falando, agora eu entendi. Aham. Caraca. Que tem a de correr, ele corre assim e sai destruindo tudo que tá pela frente dele. Ah, faz sentido. Ah, então agora sim eu acho que eu já fiz todos os titãs que tem. Tanto que se eu quiser, a gente já consegue fazer até o titã da Emir Fritz. Hum, chegou faltando só um, você acredita? Qual? O primordial que só você tem. Eu? Ah, da... Da que cuida da história, né? É, mas tipo assim, além desses que eu fiz, tem outros também que a gente não fez ainda. Tipo, o titã colossal do Armin, tá ligado? Que a gente não fez ainda. A gente só derrotou ele. É, a gente só derrotou, então pra não ficar perdido, você tem mais aqueles stunts de armadura? Tenho, tenho. Vamos colocar aqui, ó, todos os titãs que a gente tem, pra gente saber qual que a gente fez e qual que a gente não fez ainda. Ó, vou colocar eles aqui na frente, pode ser? Pode ser, dá um espaço grandão, bem grandão mesmo. Tá. Mais um pouquinho pra trás. Vou colocar um aqui, outro aqui, outro aqui. Já vou colocar o bestial que a gente não tinha colocado antes. Nossa, o bestial é muito feio, cara, sério, muito feio. O bestial é muito estranho, velho. Deixa eu ver, agora tem o colossal do Erie e o fundador do Erie. Coloca ele pra mim também. Colossal do Erie. Mas você não se transformou nele ainda, né? Não, não consegui ainda, a gente tem que conseguir transformar nele ainda. Verdade, hein? E o fundador deve ser o dos ossos. Nossa senhora! Mano, imagina o tamanho dele transformado, gente. Caraca, Rigobos, a gente vai ter que tirar ele daqui. Vamos colocar ele em outro lugar, porque aqui tá muito pequeno pra ele. Vai ter que colocar aqui, ó. Não, não, já sei, já sei, tive uma ideia. O que você vai fazer? Colocar ele aqui em cima da muralha, ó. Nossa, peraí. Boa, coloquei. Boa, que da hora. Ficou olhando pra gente aqui ainda. Que da hora. É, a gente tem quase todos os titãs, Rigobos. Os que tá faltando são, tipo assim... É, a gente tá faltando, tipo, uma díbula do Galiard. É, o do Armin também, né? É, o colossal do Armin. O de ataque do pai do Erie. Aquele outro Erie antigo também. Tá faltando alguns, mas, tipo assim... Ah, o do Grisha, a gente tem o DNA dele. É, então. É mais de boa. O primordial também, que eu preciso, a gente já deve ter até o DNA. Então a gente tem tudo pra fazer, cara. Só resta a gente pegar e fazer. E também conseguir usar o poder do titã fundador. Tchau, tchau, tchau.